Agora que nós podemos utilizar todos os talismãs, está mais do que na hora da gente sair explorando mais aqui a DLC. Especialmente considerando os talismãs muito bons que você encontra por aqui. Mas primeiro, vamos enfrentar alguém que vai aparecer mais ou menos por aqui. Que sem dúvida alguma eu sei que tem. A propósito, o grito desses pássaros é tão insanamente alto. Tipo, ele parece ser muito mais alto do que todo o resto. Espera aí, isso aqui é... Ok, essa... Isso é simplesmente ruínas destruídas do tipo que você costuma sair encontrando por aí. Eu pensei que fosse, sei lá, um lugar que tivesse um mapa. O que não faria sentido, considerando que o mapa não está em um lugar nem escondido, nem nada. E eu estou definitivamente não encontrando o NPC que eu estava preparado para encontrar aqui. O que meio que acaba me surpreendendo, mas... Ei, pouca diferença. A propósito, aqui dá para ver muita coisa, sem dúvida alguma. Tipo, o level design aqui dessa DLC é tão interessante comparado ao level design do jogo normal. Que é realmente incrível. Não é exatamente a coisa mais relevante a se dizer, tipo... Quando a gente está aqui no princípio, simplesmente investigando por aqui, mas... É, tinha um NPC que ia dar uma arma nova ali para a gente, mas... Bom, acabei ignorando ele completamente. Ok, primeira coisa a se fazer. Cachorro, tchau. Adeus, cachorro. Espera aí, eu estou pesado. Por que eu estou pesado? Por causa do talismã. Oh, isso é hilário. Ok, quer saber... Ei! Quem te deu a autorização de dar aquela pisada? Ninguém. Ok. Pedra de Forja 4. Pois é. Uma das coisas que super fazem valer a pena você ir aqui para a DLC cedo... É que o jogo vai simplesmente dar um monte de pedras ali. E... Ah, é a carga pesada. Definitivamente. Eu realmente não sei. Ok. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui nos talismãs. Orvalho abençoado. Aumento pontos e tais máximos. Isso aqui é sem dúvida alguma bom. Quer saber? Eu acho que para os meus propósitos, aumentar o peso que eu posso carregar é a melhor coisa a se fazer aqui no momento. Ok. Eu acho que isso aqui provavelmente é bem significante, esse talismã. Porque, yeah. Contra-ataques defensivos. Último golpe da sequência de ataques. Ataques voltados. Ataques com salto. Até que o salto é bom, mas... Peraí. Rugido e sopro. Equilíbrio. Não tem nada super interessante aqui, além de simplesmente utilizar uma armadura maximamente pesada. Ok. Bastante pesada, mas não maximamente. Ok. Isso aqui já é uma melhora. Eu estou ágil novamente. Eu consigo uma espiral de fogo. E para falar a verdade, isso aqui é interessante. O jogo te dá alguns itens novos aqui de você atacar que são bem legais. Oh, isso aqui está um pouquinho fora do mapa. Eu nem tinha reparado nisso, mas é verdade. Cachorro. E, yeah. Ainda bem que eu consigo acabar com eles em uma única pancada, mas... Enfim, como vocês podem se lembrar, eu estava meio que pensando e cogitando e planejando sobre quais os níveis aumentar em seguida. E eu estou começando a acreditar que a melhor coisa a se fazer aqui, já que eu estou com o máximo de força que é para se utilizar, eu acho que eu vou aumentar a quantidade de arcano que eu tenho. Tipo, yeah, eu sei. Da primeira vez que eu joguei o jogo, eu basicamente fui em arcano o tempo inteiro, mas isso vai me dar a possibilidade de conseguir mais... encontrar mais itens, os inimigos aqui vivem deixando itens e pedras de forja e etc. E a coisa mais valiosa aqui é simplesmente você ter flexibilidade. Ok, eu me lembro de ter um inimigo mais ou menos poderoso... Ou... Tal grande martelo do aço negro. Infelizmente, tal grande martelo exige uma quantidade decente de fé, mas tipo, é uma arma de força. Uma coisa aqui notável sobre diversas armas de força é que... Às vezes, mesmo exigindo alguns stats, fé e etc., é bom você simplesmente, sei lá, conseguir uns 20 em termos de fé só para conseguir os requisitos, então seguir em frente. E isso é algo que me deixa interessado em, sei lá, sair espalhando os meus stats só para eu ter uma variedade de armas disponíveis. Porque ter uma variedade de armas disponíveis é uma coisa bem legal. A propósito, deveria ser disponível no singular, mas olha, quem liga para isso, eu não, sem dúvida alguma. Oh, eu estava mirando nesse cara! Eu estava me perguntando ali, pera, pera, pera aí, por que eu não estou virando todo... Todo, eu não sei, mas tipo, oh, pedras de força 3... Simplesmente, estou ganhando um monte de coisa aqui. Nessa mente, dá vontade de equipar o talismã que aumenta a taxa de drops de inimigos, só que eu não tenho esse talismã ainda, então eu não vou fazer isso, mas... Enfim, cadê... Cadê o camarada com o qual eu quero lutar aqui? Eu sei que tem um camarada que eu quero enfrentar por aqui. Ele está mais ou menos por aqui no início. Ah, a floresta é grande, mas certamente eu vou acabar encontrando ele por aqui. Tipo, se a gente tinha visto ali aquele... Oh, é você? Seria você? Absolutamente! Logur! Agarra de ferra! Agarra de ferra! Que? Agarra de ferro? Que? Que raios é isso? Eu não sei. Essa garra possivelmente ferra, no entanto, agora que eu estou pensando, mas... Dora que o nome dele é parecido com o Logan e ele é literalmente parecido com o Wolverine. Eu acho que isso aqui é tipo uma deliberada referência por parte da From Software. Isso aqui não é simplesmente uma coincidência. Ok, meu amigo. Calma aí. Eu vou beber um pouquinho aqui e me recuperar. Ok. Está na hora de... Oh! Eu posso simplesmente cavalgar aqui e acabar com ele. Oh, isso é hilário? Ei, 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 ei! Oh, meu Deus! Isso é hilário, até ele causar um stone lock em você. Ei! Eu me vingarei, Wolverine! Eu me vingarei! Nenhuma parte do que aconteceu aqui foi remotamente aceita. Ah, não! Eu perdi o meu arco de runa. Trágico. Isso não é algo que eu simplesmente deveria deixar acontecer ali. Ok, tudo bem. Vamos lá. Elixir magnífico. E a gente segue em frente. Ainda bem que isso dura cinco minutos inteiros. O povo da From Software sabia que você iria utilizar isso basicamente o jogo inteiro. Mas, tipo... Eu acho que eles não queriam simplesmente causar uma alteração permanente no jogo. Oh, Wolverine, cadê tu? Cadê tu? Meu, tem tantas... Oh! Eu te encontrei. Nossa, mente, meio... Meio difícil de perceber. Ok. Um. Ok. Agora... Contra-atacou. Ok. Ele estava fazendo um grande combo. Então, yeah, não é à toa que isso aconteceu. Deixa eu beber, beber. Ok. Tome essa. E agora... Essa. Ok. Ele ataca. Ah, qual é? Sério? Tu? Tu tá muito bem isso aí dizendo das coisas. Não vou mentir. Ou... Como, raios, isso ocorreu? Eu não sei. Mas eu estou surpreso. Ok. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Eu não estou levando isso aqui adequadamente a sério. Ok. Fantástico. Agora, preparo um ataque. Yeah. Ok. Ele causou, tipo, dano demais ali contra mim. Mas tudo bem. Ok. Eu quase caí ali, na verdade. Eu quase caí ali, na verdade. Yeah. Ok. Muita calma nessa hora. Ele é rápido. Mas não o suficiente. Ótimo. E agora? Salta e... Eu ia pular. Mas não deu certo. Ah, droga. Eu fico... Eu vivo apertando R1 ao invés de R2 por algum motivo insano. Mas nós conseguimos garra de fera. Por que eu estou falando... Quer saber? Tanto faz. Simplesmente... Eu sou enganado pelos R's. Isso não faz o menor sentido de se falar, mas... Tudo bem. Ahn... Yeah. Eu consegui mais fragmentos de um Bravery ali. Algo realmente legal. Sem dúvida alguma. Mas, é... Essas garras... Eu meio que fiquei um pouquinho confuso ali. Porque eu pensei que... Eu ia conseguir outras garras. Garras de força. Que seriam úteis para alguém que está utilizando força como eu. Só que... Não. Definitivamente não. Agora que eu estou pensando. Mas, tudo bem. Enquanto isso... Eu vou simplesmente dar uma investigada por aqui. Porque você nunca se sabe... Quando você vai encontrar... Uma dessas sombras... Que pode... Pode te dar um fragmento... De um Bravery. Porque... Eu acho que alguns tem... Uma chance de... Tipo, tem a quantidade exata... De fragmentos. Ou tem alguns que você... Ok? É super legal. Isso pode melhorar as suas cinzas. Se você quiser. Ou tem alguns que... Porque eu vi... Algumas pessoas dizendo... Uou. Isso foi uma travada. Eu vi algumas pessoas dizendo... Ou os inimigos que tem potes. Eles tem chance de deixar fragmentos... De um Bravery. Mas eu estou começando a achar... Que isso... Não é verdade. Era simplesmente... Alguém achando isso. Ou matando um inimigo que já tinha matado. Eu acho que... Eu acho que... Isso... É uma explicação melhor... Para aquele encanto. Ok. Eu vagamente me lembro... De ter um fragmento de um Bravery ali... Que eu não peguei. Mas eu não sei... Se eu estou certo ou não. Ok. Essa turma inteira aqui... Foi uma turma... Que eu... Absolutamente já... E aí é. Ok. Tem... Tem nada aqui... Nada de mais... Nada de menos. Eu já estou próximo... De um lugar interessante... Ah... Para falar a verdade... Aqui só tem uma pintura... Não é? Dentro dessa caverna... Que você pensa... Oh! Isso aqui vai ser algo super significativo... Mas não. Pintura... A torre sagrada. Se eu não me engano... Demora bastante... Para você conseguir... Fazer... O que aquela pintura quer... Que você faça... Mas... Oh! Tem um grupo... Desses inimigos aqui... Bem no início? Honestamente... Eu não tinha a menor ideia... Que eles estavam por aqui... Mas... Ah... Ah... Nós temos um grupo... Desses inimigos aqui... Mas felizmente... Eles são fáceis de se derrotar. Não. Isso faz eu me perguntar... Tipo... O mausoléu... Da dinastia Mogwin... Continua sendo... O melhor lugar... De se farmar runas... Ou não. Porque eu estou simplesmente... Conseguindo bastante aqui. Lâmina de revés... Esse... É o nome dessas... Lâminas aqui? Ok. Interessante. Novo tipo de arma... Aqui na DLC... Que é super legal de se utilizar. Mas bom... Eu não estou... Utilizando destreza aqui... Portanto... Aquilo vai ficar... Ignorado... Por enquanto. Ah... Eu deveria pegar uma graça primeiro... Antes de continuar explorando por aqui. Talvez... Mas eu não vou. Ok. Agora... Passarinho... Ah... Qual é? Eu vivo... Errando completamente... Quando eu salto fora do torrent. E o motivo disso... É que eu salto muito cedo. E eu não sei porque eu ia dizer como se eu tivesse... Algo... De mais... Importante... A mencionar ali... Mas não. Ok. Você parece um pouquinho mais notável... Do que os outros. Simplesmente... Aí na beirada. Então você tem um... Não! Eu queria o item. Mas eu não vou cair pra lá só porque eu quero um item. Não sei se é um item fixo ou não, mas... Ah... Uh-oh. Agora eu vou ficar para sempre em dúvida. Pensando no que seria e acabou não sendo. Uma grande tragédia acaba de ocorrer neste momento. Mas é... Aqui dá pra você simplesmente sair explorando os lugares com muita tranquilidade. Porque tipo, basicamente tudo que chama a sua atenção tem um propósito. Você simplesmente vê, investiga e tá tudo certo no fim das contas. Mas... Sei lá... Eu vivo... Tô pensando aqui. Não era pra... Pra ter um... Umas catacumbas por aqui. Eu vagamente me lembro da existência de catacumbas. Mas eu não sei. Pra falar a verdade, eu acho que só tem tipo 3 na DLC inteira. O que é muito bom. Isso é inegável. Mas... Yeah, não tem nenhuma por aqui. Eu acho que eu tô simplesmente confundindo com... O lugar onde a gente enfrentou aquele chefe ali. O que é algo extremamente natural de se fazer. Mas enfim. Agora que eu dei uma cavalgada por aqui. Está mais do que na hora da gente chegar aqui nessa graça. Porque tem NPCs com o qual nós devemos falar. É... Esses dois NPCs. E nós temos um fragmento da Umbra Árvore. Pronto de Sangue Empírio. E... Aqui o Miklan abandonou a primeira carne do corpo dele. Porque é isso que ele tá fazendo. Abandonando o corpo dele. Não me pergunte como ele está fazendo isso. Considerando que a gente viu o corpo dele. A gente utilizou o corpo dele. Para chegar neste lugar. E ele tá aqui em espírito. E não em corpo. Então como exatamente ele está abandonando partes do corpo dele. Boa pergunta. É um mistério para todos. Mas ok. Eu sei como isso é. Super legal ter melhorado isso. Mas ok. Não tenho fragmentos de Umbra Árvores suficientes. Mas nós encontramos. E é a Freya. Que é soldada do Radan. O que é notável sem dúvida alguma. Cumprir a sidequest dela é meio complicado. E é da primeira vez que eu fiz essa DLC. Eu basicamente ferrei metade das sidequests aqui. Foi definitivamente uma coisa. Mas ao mesmo tempo meio inconsequente. Porque as mais importantes eu consegui fazer. Então é meio... Ok, estamos alinhados. E enfim, ele tá bravo aqui. Eu acredito que eu posso fazer. Ahn... Marika basicamente exterminou o... Exterminou o povo dele, etc. Ok, isso me deixa em dúvida. Considerando... Que tipo... Morte não é algo que está funcionando... Corretamente. Aqui nas... Meu... Com... Essa distância aqui. O pop-in tá realmente ruim. Eu acho que eu vou simplesmente aumentar. Isso vai ter um efeito negativo. Certamente na taxa de quadros. Mas ok. Enfim. Ele deu um mapa de cruzes aqui. Não é um mapa muito bom. Mas tudo bem. Tanto faz. Eu não preciso desse mapa. Eu já vou... Explorar cada centímetro quadrado disso aqui invariavelmente. Então tudo bem. Ahn... Ok. Seguindo por aqui... Tem vários... Ok. Se eu não me engano... Tem umas catacumbas por aqui. Mas isso não é o que me interessa. O que eu acho que me interessa... Aqui imediatamente... É seguir por aqui. Agora que eu tô pensando. Porque... E aqui a gente vai encontrar... Alguns outros NPCs que são importantes. Mas um deles vem de coisas. Só não sei se são coisas... Relevantes aqui nesse exato momento. Mas... Tudo bem. Mas... Ah, pra falar a verdade. A quantidade de runas que esses inimigos dão... É bem pequena. Agora que eu tô pensando. Também, é claro. Tinha que ser. Considerando que eles ficam simplesmente parados. Ali não oferecendo nenhum tipo de resistência. Então tudo bem. A propósito. Mais uma Cruz de Mil... Que ela é encontrada. Mais um fragmento de um Brávore. Isso aqui é o suficiente... Para eu conseguir mais um nível de Benson de um Brávore? Seria fantástico se fosse. E definitivamente é. Ok. Nós já estamos em nível 3. Teria me ajudado bastante contra aquele cara. Mas tudo bem. E aqui nós encontramos... Eu sou o Ansbach. Antigamente servia o Bogue. Simplesmente está investigando exatamente o que o Miquela está tentando fazer aqui. E basicamente ele diz... Ei, olha... Procure essas cruzes. Veja o que o Miquela escreveu ali. Ajuda na investigação. Seria bem legal. Sem dúvida alguma. E aqui nós temos o cara que é basicamente o Ravel do Elden Ring, o Moor. Que basicamente ele é tipo o Mogli, o Menino Lobo. Exceto que quem criou eles foram as pestes lá de Malenia, o que definitivamente é algo notável. Ah, o Arcos de Runa? Definitivamente, ok? Fígados preservados. Mariposa de Fogo Negro. Reis de Juntos de Noz. Amarela de Sangrínia. É! Honestamente, ele não tem muito a oferecer aqui, mas... Ele gosta de procurar coisas. Esse, definitivamente, é o cara que iria adorar Breath of the Wild e Minecraft, sem dúvida alguma. Simplesmente ia sair andando e acumulando coisas o tempo inteiro. Mas, enfim... Tá vendo esse lugar imenso aqui? É exatamente para lá que eu vou neste momento. Não, não é. Eu sei onde tem um talismã que eu quero neste momento. Eu não vou simplesmente mentir que eu vou naquela direção, porque... Quer saber? Basicamente, em todas as direções aqui que eu posso ir, tem algum lugar interessante com coisas a oferecer. Especificamente, tem um tipo de catacumba que eu estou tentando encontrar, que é notável. Ou, peraí. Eu sei que aqui... É, não é uma catacumba específica. Eu acho que tem uma catacumba e mais uma outra coisa. Eu não sei. Quer saber? Quem liga? Quem liga? Ainda tem muitos episódios à nossa frente e a gente vai ver tudinho por aqui, sem dúvida alguma. Mas, primeiro, vamos cruzar a grande ponte de Elak e é claro que vai ter uma balista no fim disso aqui. Felizmente, o zigue-zague aqui com o... Oh, sua mira é bem ruim. Oh, pra falar a verdade, não dá pra ele mirar com essa balista. Oh, bom trabalho. Isso não defende muita gente, pra ser perfeitamente honesto. Ok, não sei exatamente como eu consegui me fazer cair ali, mas pouca diferença isso faz. Oh, ok. Oh, por alguns momentos eu pensei que esse cara estivesse ativando... É. É. Por alguns momentos eu pensei que aquele cara estivesse ativando alguma cinza de guerra e eu ia me preocupar ali, mas não, ele só estava preparando pra atirar em mim. Ok, cinza de guerras perdidas. O que você está fazendo parado aí, sem fazer nada? Eu não sei. Eu acho que ele tinha me visto antes, aí depois ficou dormindo no ponto. Mesma coisa que aconteceu com este camarada aqui, agora eu estou pensando. Ok. O jeito que os inimigos meio que se cansam de fazer... Ei, olha só, tem um cara aqui. Espera aí, esse item foi um item que eu nunca tinha pegado. Bom, não era um item importante de uma maneira ou de outra, mas é um item que eu nunca tinha pegado. Será que eu deveria limpar esse lugar inteiro? Quer saber? Pouco importa se eu... Oh, qual é? Pouco importa se eu deveria ou não. Ok. Isso é estúpido. Agora, bem menos. Quem está matando? Oh, tem perfumistas. Tem muitos perfumistas. Isso aqui tem cara de problema, mas eu tenho uma solução. Acredito que minha solução foi aceitável. Ok. Ahn... Não é uma solução completa. Meu, sabe o que é que eles vivem reaplicando essa bolha de defesa? E essa bolha de defesa, tipo... Dá uma defesa absurda pra todo mundo aqui. Eu só me lembro que, tipo, os perfumistas eram um tremendo problema pra mim. Quando eu joguei o jogo originalmente. Ok. Acabei com a turma inteira aqui. Acredito que sim. Isso é fantástico. Agora é hora de simplesmente entrar nas cabanas de todo mundo e fazer uma bagunça, deixar todo mundo bravo. Simplesmente acabar com tudo. Ok. Frasco de perfume de faísca de fogo. Isso é um novo tipo de arma que existe aqui no jogo. Tipo... Ahn... Ahn... O tipo que faz você espirrar exige destreza. Tipo... Considerando que isso é fogo, você pensaria... Ahn... Pra não utilizar isso aqui, eu tenho que utilizar força. Porque força é o que aumenta fogo. Mas não, exige destreza. O que... Sei lá... É um pouquinho contra-intuitivo. Mas ao mesmo tempo, eu estou perfeitamente ciente que seria reclamar demais. Reclamar daquilo. Então, tá tudo bem no fim das contas. Mas... É, vamos simplesmente ver as coisas aqui. Nunca se sabe quando pode ter um item escondido ou algum baú ou etc por ali. Uh! Tem um camarada um pouquinho mais forte ali. Ahn... Será que eu consigo começar com o bendito backstab? A resposta é sim. Ok... Carrego um R2. Você cometeu um erro terrível. E se foi. Pobre coitado. Simplesmente sofreu um stunlock e eu consegui pedra de forja 7. É isso que eu quero ver. Pra melhorar minha clava de pedra. Muito bom. Ok. Vocês estão utilizando espetos. Ok. Eu sei exatamente o que fazer. Yeah! Ok. Ainda bem que eles não simplesmente foram tão agressivos como eles poderiam ter sido. Ok. Livro de receitas de cavaleiro de fogo. Bom. Muito bom. Inegavelmente. E aqui... Ok. Tem um cara ali. E não muito além disso. Ok. Ok. Oh! Tem dois caras ali, pra falar a verdade. Pera aí. O que? Ei! Ok. Coisa importantíssima de se lembrar. Mesmo que inimigos tenham pouca vida, não significa que eles vão fazer pouco dano contra você. Ok. Eu realmente deveria ter bebido ali. Mas serviu mesmo assim. Ok. Eu acho que eu basicamente já investiguei todas as tendas... Ah! Não, não. Ainda não tá tudo investigado. Oh, não. Não deixa o cachorro atacar. Não deixa o cachorro... Oh! E mesmo assim ele ataca. Tipo... Simplesmente um absurdo esses cachorros. Se fossem personagens em jogos de luta, tipo... Provavelmente iria ganhar uma luta contra o Pet Shop Top Tier do jogo de luta de Jojo. E... Provavelmente seria de lavada. Mas... Yeah. Evidentemente ali tem alguns itens que são interessantes, mas... Isso... Isso é pra depois. No momento, vamos enfrentar esse... Honestamente eu não sei qual é o nome desses homens ratos aqui que... Evidentemente tem algo a ver com o Moog. Mas eu absolutamente não estava preparado para completamente ter trucidado aquele espécime. Pobre coitado! Ele não teve nem... Nem muita chance de fazer qualquer coisa. Oh! Aqui tem... Tem alguns que vão ter chances. Mas é. Isso causa sangramento. Portanto, tenha cuidado. Especialmente se você estiver enfrentando muitos deles. Porque eles meio... Meio que vivem em grupo. De uma maneira certamente preocupante. Ahn... Ok. Sair investigando por aqui. Continua sendo uma boa decisão. Isso não vai levar... Oh! Isso vai levar a gente pra alguma direção? Ou não? Bom, pra alguma direção, sem dúvida alguma. Mas tipo... Vai ter continuidade ou não? Isso é o que é intrigante. Ah! Eu pensei por um instante que eu estava indo direto pra um buraco. Felizmente, não. Ok. Carne sanguentada... Sangra... Carne sanguentada sangrada? Isso parece extremamente redundante de se dizer, mas... Tudo bem. Ok. Tem morcegos aqui. Eu não gosto do fato de terem morcegos aqui. Ok. Não tem mais morcegos por aqui. Espera aí. Isso aqui... Ah... Ah... Eu fiz... Ah... Ali como se eu tivesse chegado numa conclusão, mas... Oh... 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 Espera aí. Eu acho que isso aqui é exatamente o que eu queria. Não, não é. Ei, Talismã de Draco de Feitiço 3. É... Realmente... Algo... Legal... E útil aqui, mas... Sei lá... Eu... Estava querendo um pouquinho mais. Algo como um pequeno dungeon... Um pequeno dungeon... Um pequeno dungeon que poderia me dar pedras de forja... Ou poderia me dar armas de forja... Esse tipo de coisa. Tipo de coisa... Que dá uma temperada... Que aumenta a variedade de gameplay disponível. A propósito... Ah... Como você pode perceber, aqui no Pé da Cachoeira, nós... Conseguimos absolutamente nada de realmente interessante. E eu fico um pouquinho decepcionado. Ok, vamos... Deixar ele de lado. Eu me lembro de tentar chegar ali nesse castelo a partir dali. Ah... Não exatamente algo que dá muito certo. A propósito... Aqui, você tá vendo, tem um monte de gente. Esse vale está todo fortificado e etc. A coisa correta a se fazer... É simplesmente sair correndo... Porque vai chover... Bomba de fogo na sua cabeça... Que vai explodir esses barris... E vai terminar mal para você... Se você ficar parado por muito tempo. Então, não fique parado por muito tempo. Corra e ignore todo mundo. O máximo que você pode conseguir aqui é... Sei lá... Alguns drops... Ou runas... E etc. E... Não é muito... Que realmente vale a pena aqui. Mas... Ah... Isso aqui... Não é um caminho de verdade. Não é? Eu acredito que isso aqui, de fato... Não é um caminho de verdade. Agora que eu tô pensando... Tipo, você segue por aqui... Eu acredito que logo, logo... Alguns membros... Oh yeah... Eu tô vendo uns pequeninos inimigos da milícia vulgar ali... Que estão preparados para me envenenar. Ah, não. Isso aqui é simplesmente... Um lugar extremamente dramático. Onde basicamente não dá pra ver nada. E no fundo, você encontra catacumbas. Não estou interessado em catacumbas. Eu não poderia estar menos interessado nela. Pera aí. Bom, ainda não ativei nenhuma graça. Ali. Ok. Ah... Deixa eu... Simplesmente ativar a graça aqui embaixo. Aí depois eu vou subir... E ativar a que tem... Ah... Depois daquela ponte. Só por conveniência. Porque... E essa catacumba é... Tipo, uma expedição de basicamente uma hora. Até eu me lembro. É realmente significativo. E acredito que não tem nada de super interessante para mim. Especificamente. Nada pro meu build. Então vou deixar isso de lado. E simplesmente retornar aqui. O que significa que a gente vai precisar tentar não explodir mais uma vez. O que é motivo de preocupação. Eu pensei que isso aqui fosse, tipo... Dar uma volta ao mundo ali. Mas não. Absolutamente nada disso. O propósito. Eu meio que... Estou um pouquinho interessado em quebrar as minhas sidequests de propósito. Tipo, elas não quebram realmente de propósito. Ah, quer saber? Tanto faz. Vamos deixar isso de lado no momento. Eu acho que eu tenho que enfrentar aquele golem para chegar na graça por aqui. Então, vamos fazer isso. Aquilo não é um golem. Aquilo é um troll. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Oh, não. Para falar a verdade, nós temos fragmento de um bravo e está tudo certo. E tem um caminho todo aqui para a direita. Oh, eu acho que é por aqui. Não, não é por aqui que eu tenho que... Espera aí. Eu acho que eu quero dar uma volta. Eu... Eu não sei. Eu não me lembro mais. Mas... Tanto faz. O que eu quero fazer aqui, no entanto, é ganhar níveis. Ok. Com tudo isso desse jeito... Oh, ainda não tenho o suficiente para isso aqui. É. Ah... E eu posso aumentar a minha vitalidade ainda, mas... Força. Inteligência. Eu quero levar isso aqui até 22. Será que eu realmente deveria? Quer saber? Tanto faz. Está aí um nível que não... Extremamente mais... Ok. Vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui dentro das tendas? Tendas? Esquecendo o D. Misteriosamente. A resposta é... Nada ali dentro. Ok. Com isso explorado no momento... Está na hora de eu voltar para cá e explorar o outro lugar. Uma coisa que essa ideia de ser faz é simplesmente fazer você sair pingue-pongueando pelas paredes aqui, sem saber exatamente para onde você deve ir. E essa é a maneira mais genuína de você acabar jogando. Ah, eu acho que dá para você farmar um monte de pés de pássaro de quatro dedos por ali. Mas eu não tenho completa confiança nisso, mas tudo bem. Eu sei que é a partir daqui que você... Peraí, tem alguém com um pote? Não. Que é a partir daqui que você consegue alcançar um caminho lá inteiro, mas... Normalmente, liberar mais armas de força é algo que me interessa, certamente. Vamos ignorar os morcegos. Não tem por que lutar contra eles. Por alguns momentos eu pensei que um deles tivesse um daqueles olhos brilhantes que davam bônus de runas, mas não foi o caso por aqui. E o jogo dá uma graça aqui, tipo, direto aqui na ca... Oh... Eu me lembro... Ok, você pode seguir aqui pela esquerda. Aqui na direita, se eu não me engano, não tem muita... Dá pra sair, morcego? Olha, sai de mim. Eu vou simplesmente comprar briga com esses monstros de Mouga aqui. E... ok? Ele saiu da minha aba. Ele saiu da minha aba. E eu vou investigar isso tudo por aqui, aí depois eu vejo esse vilarejo e sigo por outras direções. Parece... Ótimo. Mas vai ser realmente ótimo se eu encontrar algum talismã por aqui. Ou sei lá. Uma arma específica que esses inimigos podem ter aqui. Uma arma específica que seria realmente... Oh, peraí, eu tô vendo algo brilhando ali. Eu estou vendo um pote brilhando por ali. Isso significa mais uma bênção de um Brávore para mim. Ok. Tchau! E muito obrigado pela casca de árvore. Ok, deixa eu cair fora aqui. Tá todo mundo meio aplicando pressão aqui. Eu não tô afim. Ahn... Líder de Farid e Fantasma 4? Sério, isso é realmente algo significativo. Quer saber? É a mesma coisa que conseguir pedras de Forja 4 aqui. Continua sendo útil para dar uma variedade ali nas mãos. Como, raios, esse cachorro não foi atordoado ali? Ok. Vou... Isso foi assustador. E eu não sei como eu quebrei o equilíbrio dele sem causar dano, mas... Ok, eu acho que eu acabei de descobrir uma propriedade muito interessante sobre como as coisas funcionam aqui. Ahn... Esquisito. Muito esquisito. E ninguém pode falar que aquilo não foi esquisito, mas é potencialmente útil. É algo que te incentiva a atacar mesmo que você acabe errando. Mas, enfim. É os ratos gigantes ali. Bom, não deveria falar ratos gigantes quando literalmente existem ratos gigantes nesse jogo. Os homens ratos gigantes que tem uma arma aqui. Eu não sei se eles podem deixar elas como drops. Mas a arma que eles deixam, eu sei que costumava ser extremamente quebrada, extremamente overpower e foi nerfada para não ser mais tanto. Mas, é. Uma coisa que eu não sei se eu cheguei a mencionar ainda é que no patch atual que eu estou utilizando aqui, os níveis de Benção de Umbraveris foram bem alterados para te dar muito benefício no começo e muito menos benefício depois. O que acaba deixando uma curva bem diferente no seu progresso. Mas, enfim. Nós estamos na cidade prospecta. É aqui que eu acho que na verdade tinha uma benção de Umbraveris que eu não tinha mencionado. Bom, fragmento de Umbraveris, eu deveria dizer. A propósito, eu amo o fato de basicamente Tomo do Mundo ter decidido em inglês de chamar os fragmentos de Skibid Fragments. Porque, tipo, é chamado Skibid Fragments. Porque é Skibid Fragments em inglês. Só que, na verdade, Skibid Fragments é uma palavra em inglês para sombra e literalmente se pronuncia Xado. Então, na verdade, é Xado Tree. E muita gente simplesmente decide não falar direito porque não tem muita graça. Tipo, pra falar a verdade, Earth Tree não é literalmente pronunciado Old Tree? E também, o que meio que tira talvez um pouco da graça do nome. Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que eu estou extrapolando um pouquinho demais. E Earth literalmente significa velho. Mas não significa que se pronuncia literalmente Old. Mas, tanto faz. Vamos mudar de assunto e simplesmente continuar seguindo por aqui. Ainda tem bastante ruína para a gente investigar. Oh, ok. Vamos ter cuidados para não cair. Porque eu não quero desperdiçar arcos de runa de bobeira. Ali embaixo é onde eu estava? Sim. Com certeza. Oh, ok. Tá vendo essa turma aqui? Yeah. Isso pode ser fácil ou pode ser difícil. No momento, eu vou simplesmente ficar atacando de longe para tentar fazer isso aqui ser bem, bem fácil. Ok. Vamos lá. Vamos deixar isso bem, bem fácil. Fácil? Bem, bem fácil. O máximo possível. Uh! Ter armadura pesada faz muita coisa. Oh, meu Deus. Essa arma é incrível. Essa arma é tremenda. Ok. Fantástico. E agora nós temos a arma. Ok. Você precisa de bastante acano para utilizar essa arma aqui. Mas é, inegavelmente, uma arma de força. E aquilo não é nem bastante em termos de acano. Espera um instante neste momento. Oh! Quando que eu consegui cabeça de polvo? Eu não sei. Isso aqui dá 15. Leva a gente até... Aumenta muito o arcano em detrimento do poder de ataque físico. Ok. Aquilo especificamente para magos. Ok. Realmente parecia algo que seria do meu interesse usar. Mas não. Vamos... Vamos deixar isso de lado e vamos elevar os níveis na raça mesmo. Quer saber? Eu estou meio que com vontade de seguir ali para a mesa redonda e gastar todas as minhas runas que eu posso utilizar para conseguir um monte de níveis de uma vez. Porque isso é simplesmente algo um pouquinho tentador de se fazer. Afinal, eu tenho as runas. Naturalmente eu devo gastá-las. E isso aqui... Espera aí. Isso aqui é algo que... Aumenta o arcano. Oh! Realmente traduziram Alter Gods como Deus Sorasteiro. Isso só faz eu pensar em cowboys. Por mais... Ahn... Correto que seja a tradução, mas... Sei lá. Era... Mais para isso... Fazer você pensar em Lovecraft, etc. Mas... Oh... Seria... Agora eu estou simplesmente pensando em Cowboy Souls. O que raios isso seria? Eu não sei. Mas... Bom... Está aí uma ideia para From Software. Provavelmente já existe pelo menos cinco jogos no Steam que podem ser... Uh? Que podem ser descritos como Cowboy Souls. Então... Yeah... Eu ia dizer que não teria motivo, mas não. Continuaria tendo motivo. From Software é simplesmente diferente. Em termos de qualidade. Ok. Prioridade ao cachorro. Homem-rato. Nocerato. Nocerato. Sem dúvida alguma é super fácil de se derrotar aqui. Novamente. Simplesmente sair atacando com armas enormes. Parece muito mais fácil do que ficar de longe tentando utilizar magias. O que... Sei lá. É meio... Oh! Isso também é válido? Ah! Meio ao contrário. Porque, tipo... Normalmente o modo fácil é simplesmente você utilizar magias. É meio que feito para ser modo fácil. Para quem não sabe jogar muito bem. Não tem muitos reflexos bons. Mas... Acaba não funcionando dessa maneira na prática. O que é esquisito. Muito esquisito. Ei! Uou! Quem me atacou? Cachorro! Eu sabia que ia ter um cachorro aqui. Você nunca pode ficar em paz. Porque sempre pode ter um cachorro. E... Silencioso. O filho da mãe ainda por cima. Simplesmente por ali. Todo... Hehehehe. Eu estou aqui. Hehehe. Hehehe. Eu vou te morder. Hehehe. Então ele me mordeu. Hehehe. Hehehe. E eu acabei com ele. Só que aí não teve mais risadas. Ele provavelmente ficou bastante frustrado. E... Então é isso. Este... Esta foi a história... Do cachorro sangrento. Espero que você tenha aprendido a lição de moral muito bem. E eu quero que você me explique. Porque eu me recuso a explicar a lição de moral. É simplesmente tão óbvia. Está bem na tua cara. Com certeza você pode explicar para mim. Ah... Aqui em cima tem alguma coisa. Ok. Sempre um deles acompanhado por seu fiel cachorro ali. Ok. Vamos. Isso foi burro! Não foi. Isso realmente soava como burrice para mim. Mas não foi. Até em... Ou... Se estiver de noite. Você pode conseguir lágrimas larvais por aqui. Absolutamente tem algo importante diante de mim. Muita gente acaba simplesmente matando. Esses caras aqui. Não. Eles são... Eles são pacíficos. Eles simplesmente te dão a possibilidade de criar itens e te deixam em paz. Eles são os camaradas do Moor. Se você matar um deles. O Moor vai imediatamente tentar te invadir. Você vai tentar... Vai ter que matar ele. E isso é terrível. E não deixa ninguém feliz. A propósito. Aqui é o lugar onde você encontra ovelhas elétricas. Que fazem spin dash. O que parece absurdo. Mas eles literalmente fazem spin dash. E te atacam. E são basicamente super irritantes. E também... Ok. Ali embaixo é simplesmente o começo do jogo. Será que eu deveria tentar enfrentar... Não, não, não. Eles não dão itens úteis para a gente. Até onde eu sei. Então vamos... Vamos deixar isso de lado. Vamos deixar isso de lado. A propósito. Está chovendo. Só para fazer a gente receber muito mais dano elétrico. Do que a gente já ganharia ali. Ok. Eu posso subir. Ou eu posso passar pelo lado. Eu acredito que passar pela lateral. É o que eu quero neste momento. Ahn... Agora que eu estou pensando... Tem alguma coisa... Uou! Ok! Tem perigo aqui. Tem perigo muito grande. Ok. Eu não estava preparado. Eu não estava preparado. Eu não estava preparado. Não houve justiça nenhuma para aqui. Ok. Deixa eu... Uou! E botão simplesmente não faz nada. Porque eu apertei enquanto não tinha nada ali. Ok. Quer saber? Se... Se você não deixar esses caras respirarem, você se dá bem. Ok. Muito bom. Uma lição foi aprendida hoje. Isso é muito bom. Ok. Vejamos. O que tem aqui mesmo? Tem. Ok. Igreja da bênção que tem. Talismã, dor, orvalho, abençoado azul. Oh! Isso é legal e útil. O suficiente para eu equipar? Aí já é outra coisa. Definitivamente já é outra coisa. E eu não sei se eu deveria ou não. Basicamente o que aquilo faz é você regenerar FP. O que é realmente algo bem legal. E bem útil porque permite que você acabe espameando cinzas de guerra e etc. Bem mais e utilizando elas. Que é uma coisa divertida. Certamente é uma coisa divertida de se fazer aqui. Mas os meus talismãs que eu estou utilizando aqui já são bem bons. Quer saber? Eu acho que aquilo é melhor de se utilizar se eu estiver com uma arma menos pesada. Porque no momento eu preciso daquele peso extra todo ali. E agora eu estou tipo pensando. Será que eu simplesmente saio correndo. Feito um lunático. Só para eu chegar no nordeste do mapa. E pegar o talismã de bênção de Tervor 2. Porque eu sinto que isso vai ser um benefício extremamente significativo. Mas eu não sei. E esse não saber é o que me deixa em dúvida aqui. Ok. Tanto faz. Tanto faz. Deixa eu simplesmente seguir aqui. Pegar seja lá qual item exista nessa cabine. Pera aí. Pintura? Só isso? Oh. Bom, eu estou frustrado. Eu imaginava algo bem melhor por ali. Mas não. Nada disso. E com isso. Esse canto todo já foi dado por explorado. Eu escutei um farfalhar ali. Eu não sei qual era o valor real de tal farfalhar. Mas era um farfalhar que me preocupou ali. Oh. Oh. É, cinza reverenciada. É. Ok. Mais um nível. Eu vou pôr em arcano. Vamos simplesmente pôr em arcano. Eu sei o meu objetivo. Eu chegarei nele. Com isso. Acredito que se eu seguir mais ou menos por aqui. Pera aí. É seguir por aqui. Seguir aqui especificamente. Ou seguir por aqui que eu quero. Eu acho que eu quero ir pra cá. Especificamente. Ok. Com um alvo aqui em mente. Eu vou simplesmente ignorar aquele cavaleiro ali. E eu vou continuar descendo. Acredito que isso vai me levar pro meu primeiro objetivo principal aqui. Será que eu realmente deveria tentar lutar contra essa turma? Tá aí uma bela pergunta. Bom. Se eu deveria ou não deveria. Isso está no passado. Ok. Grevas militares de Mesmer. Meu. Tô conseguindo tantas pedras de Forja 4. Quantidade absurda de pedras. Olha. Umas pedras de Forja 5 e 6. Seriam realmente legais. Né jogo? Já pensou em algo assim? Não? Ok. Se esse é o caso. Esse é o caso. Tem uns soldados de Mesmer lutando contra Nuceratus ali. O que é notável. Deixa eu simplesmente acabar com os 3 de uma vez. Uou. E ele tá fazendo um bom trabalho. Não é somente pra inimigos tão grandes assim. Você pensaria que eles seriam. Pelo menos parcialmente. Difíceis de se derrotar. Mas. Eles só tem tamanho. Eles são uns grandes bebezões. Ei. Pai de Forja 3. E tem muito mais deles ali. Uma verdadeira guerra acontecendo. Descer por aqui não é o que eu quero neste momento. Mas vamos lá. Nós temos mais bebezões para derrotar. Isso é tão overpower. Não vai ser tão overpower o contra-chefe. Mas simplesmente inimigos basicões que você encontra por aí. Extremamente bom de se utilizar. Ok. Foca nos soldados. E tchau. Ok. Realmente ótimo. E eu consegui um retorno ali dos frascos azuis. Quer saber? Eu acho que deixa... A quantidade de frascos que eu tenho em dois. Os frascos azuis. É realmente a melhor decisão que eu posso fazer aqui. Mas... Isso aqui é o que eu quero. Gente, simplesmente entra por um buraco na parede. Nós chegamos da entrada de lava da Forja em ruínas. E existem três desses lugares. Aqui na DLC. Aqui na DLC. Cada um desses lugares tem um item interessante. Ou mais de um item interessante aqui. E eles não são exatamente as coisas mais fáceis do mundo. Ou rápidas e etc. E não tem chefe no fim. O que é esquisito. Propósito, acerte no ponto fraco. Ao qual isso se refere, obviamente, a esses golems de pedra. Que muita gente não gosta de enfrentar. Ao qual é? Aquilo foi simplesmente triste. Mas é. Você simplesmente... Acerta eles por detrás. Ah, aquilo não foi por detrás. Ok. Dá pra parar. Acerta eles por detrás. Ataca por detrás. E é basicamente assim que segue. Pera aí. Será que dá pra simplesmente... Ao... Eu sinceramente não sei o que eu estava tentando ali. Ok. Tudo bem. Ou... Quer saber? O que provavelmente seria a melhor coisa de se utilizar contra esses camaradas aqui? Pedra de Forja 7. E Pedra de Forja Sombria 7. Yes! Esses golems dão muita coisa boa. Pedra de Forja 5. Ok. Mas Pedra de Forja 6 seriam fantásticas. Mas é. Neste momento. Eu vou utilizar a minha... Confiável. Clava de Pedra Pesada. Mais E7. E eu vou equipar aqui. Ahn... Quer saber? Isso aqui é legal de se utilizar. Mas eu não vou simplesmente ficar... Spameando. Isso aqui é um monte. Então... Isso não... Não é a melhor coisa do mundo. Ah! Arco de Feijada Pesada. Meu! Pobre âncora enferrujada pesada. Ela é tão boa. Mas ela simplesmente acabou ficando negligenciada ali. Simplesmente porque ela não foi um pouquinho melhorada. Mas ela vai ter seu tempo. Conforme a gente for conseguindo pedras de upgrade aqui. Eu vou melhorar mais armas. E a época da... A época da... A época da âncora enferrujada vai chegar novamente. Eu não deveria sair afirmando coisas como essas aqui. Mas tudo bem. A propósito. A propósito. Você consegue até pedras de porja 1. Aqui o que... Para falar a verdade é meio inútil nesse ponto. Considerando como baratas elas são. E você certamente já teria um sino aqui para comprar pedras infinitas. Então... Deixa para lá. Acredito que nesses lugares não tem um único... Um único lugar que tem parede ilusória. E eu não tenho nada a dizer muito além disso. Ok. Tem algum golem por aqui? Não. Pedra de forja 3. Livro de receitas de rarista superior. Possivelmente útil. Mas quem sabe? Ok. Vamos começar com um belo salto. Qual é? Eu pensei que isso seria o suficiente para... Atordoar, mas não foi. Ok. Qual era? Pensava que tipo... Ok. Tá aquele por detrás. Ótimo. E agora eu preparo um ataque carregado. Uau. Eles são bem resistentes. Ai. Olha, tipo... Você tem que ter muito cuidado com esses caras. Você nunca sabe... Quando... Eles vão... Ok. Simplesmente... Teleporte-se. Faz todo sentido. Nunca sabe quando eles podem te... Mandar um combo... Ou pedra de forja 6. Excelente. Quando eles podem te mandar um combo inteiro... E acabar contigo. Então... Por isso que vocês tem que ficar com muito cuidado. Ah... Subir por aqui... Não sei se eu devo subir ou se eu devo seguir em frente. Quer saber? Vamos seguir em frente aqui por enquanto. E eu vou dar meia volta depois disso. E aí a gente vai saber o que fazer. Eu absolutamente deveria estar ali em cima. Ok. Mais pedra de forja 4. Muito legal. Mas vamos voltar ali por cima. Espera um instante. Isso aqui é um cantinho. Oh! Olha só aquele cantinho que eu estava... Arriscando em ignorar completamente. Não vou fazer nada desse tipo. Ok. Pimba. Ok. Tem que ser mais de um ataque aqui. Frustrante. Mas... É o que é. Ok. Oh! Eu me lembrava de conseguir fazer um stunlock desse tipo. Ok. Perde de forja sombria 6. Perde de gás. Perde de forja 6. Oh! Minha clava vai conseguir melhorias logo, logo. E isso me deixa feliz. Ok. Agora vamos ali pra cima. Ok. Vamos tentar não esquecer. Olha pra isso. Olha a quantidade de pedras de forja aqui que eu estava simplesmente preparado pra esquecer. Tipo, novamente, um monte de pessoas que já terminaram o jogo, etc, antes de fazerem a DLC, vêm essas pedras de forja e ficam todas... Ah! Ah! Que decepcionante! A DLC não é recompensadora? Ah! Mas se você chegou aqui cedo, isso é um tesouro. Um tesouro que permite que você saia fazendo experimentação com armas, que é exatamente o que o jogo original falta. E tipo, é alta a quantidade de pedras de forja que você consegue. Então, é essencialmente perfeito. Ah, deixa eu ver. Tem uma porta ali em cima que eu posso utilizar, não é? Ou eu tô doido e possivelmente pensando numa forja diferente? É claro que tem um caminho aqui em cima, porque eu tava sequer cogitando não ter um. Boa pergunta. Ih! Eu não fui danificado. Ok, eu tava temendo um pouquinho as consequências de meu ato. E agora, eu faço aquilo descer e a gente vai ter que saltar ali. Algo que não deixa basicamente nenhum ser humano confortável, mas é o que você tem que fazer. Ok? Vamos saltar aqui. Ótimo! E agora, um combo. Ótimo! E eu acho que basicamente você não deixa a postura deles completamente se recuperar se você já fizer aquele salto daquele jeito. O que é bom. Muito bom! Ok, pedra de forja 4. A d'água forja escrita. Ah, isso aqui é só uma faquinha. Portanto, é destreza. Peraí, inteligência e fé? Huh! Pensei que só exigisse inteligência ali, mas pelo jeito eu estava enganado. Uau, sério! Tipo, exigir dois stats diferentes de magia ali. Sei lá, parece não ser a melhor coisa do mundo. Vou só dizer. Ok, hora deu... Huh! Olha, isso realmente parece um salto super assustador, mas no fim das contas acaba não sendo. Mesmo quando gosmas de lava aparecem aqui, simplesmente para te assustar tremendamente, fazer você pensar que você vai cair, mas tudo bem. Como aquilo não me atingiu, não tenho a menor ideia. Só estou feliz que aquilo não me atingiu. E agora nós temos a recompensa no final. Ah, simplesmente não tem chefes aqui. Um pouquinho decepcionante, sem dúvida alguma, mas martelo da bigorna e pedra de forja de dragão acion, que é realmente legal. Vamos dar uma olhada nesse martelo. Eu estou interessado nele, com certeza. Que é martelo de bigorna. Oh, inteligência e fé novamente. Decepcionante, mas... Ah, é um martelo grande. E é basicamente isso. Nesta mente, não sei se... Tem algo muito notável sobre isso aqui, além de... Sei lá, talvez as cinzas de guerra. Então, é. Definitivamente é. É o que eu tenho sobre isso. Ok, deixa eu voltar aqui para a mesa redonda. E eu vou realmente gastar todas as runas aqui que eu tenho em níveis. Isso parece como algo razoável de se fazer. Eu vou melhorar a minha clava. E eu acho que é basicamente isso. Ok, vamos... Vender. Oh, eu tinha esquecido. Eu simplesmente tenho... É uma quantidade simplesmente absurda disso aqui. Ok, bora lá. Eu tenho certeza que, sei lá, deve ter pelo menos uma pessoa gritando Não... Faça isso, mas... Eu estou simplesmente vendo o número acumulado ali em cima sair aumentando e aumentando e aumentando. E, ok, eu vou conseguir uns... Cinco níveis... Quatro ou cinco níveis isso aqui. E eu absolutamente vou colocar tudo isso aqui em arcana. Oh, peraí. Solução. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ok. Seis níveis. Como eu imaginava. E ainda deixa sobra pra eu melhorar armas, o que é fantástico. Ok. Ahn... Vamos... Em frente e melhorar... Essa espada grande da solidão parece que também é uma boa arma. E de Forja Sombria também... Eu estou tentado. Mas tudo bem. Ahn... O que que eu ia... Oh, sim, clava. Clava de pedra. Clava de pedra. Ok. Fantástico. Ou... Ok. Isso foi um resultado excelente. E não há dúvida sobre isso. Oh, e aí? Eu posso melhorar a Glyph do Cavaleiro Noturno também. Ou... Quero utilizá-la no futuro possível. Possivelmente. Uau. Isso foi bastante... Oh, e a Esfera Estelar também. Tem tantas coisas que eu quero utilizar aqui. É extremamente absurdo. Enfim, peraí. Qual que era... É, além da Glyph tinha a Labarra de Dragão mais 7, mas eu preciso de pedra mais 8 ali. Não é exatamente algo super utilizável no momento, mas eu acredito que no próximo episódio retornaremos aqui a nossa confiável espada de pedra. E eu vou simplesmente deixar tudo o que eu tenho no máximo aqui. Crisol completo. E eu vou utilizar esse talismã, possivelmente. Carvalho abençoado azul. É. Parece uma boa ideia. Mas só no futuro a gente vai saber. Mas é, eu vou realmente utilizar corte flamejante. Vamos aí. Sim, sim. Corte flamejante é bom. É realmente bom.